Música Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Abrir os portões da escola para a comunidade, criar um espaço educativo e de lazer para promover a inclusão social. Com esse objetivo já foram construídos 161 centros de artes e esportes unificados, os CELs, por todo o país. Estudos feitos pelo governo mostram a redução da violência e a melhoria da saúde no entorno dos projetos. Mais um CEL foi inaugurado hoje, desta vez em Ceilândia, aqui no Distrito Federal. Música Os Centros de Artes e Esportes Unificados, CELs, integram no mesmo espaço ações culturais, práticas esportivas e de lazer. Também oferece qualificação para o mercado de trabalho, serviços socioassistenciais, políticas de prevenção à violência e de inclusão digital. Tudo para promover a cidadania em locais de alta vulnerabilidade social das cidades brasileiras. E a gestão desses centros é compartilhada entre governo e sociedade. O grande objetivo é de promover essa melhora na qualidade de vida das comunidades do entorno desses espaços. Inaugurado na cidade de Ceilândia, este é o terceiro centro do Distrito Federal. Uma área de 3 mil metros quadrados, com biblioteca, cine-teatro com 60 lugares, salas multiuso, quadra poliesportiva coberta, telecentros, além de pista de skate. Essa moradora da cidade, com netos em idade escolar, enxerga uma saída para tirar as crianças da rua. Tem onde eles brincar, tem o lazer para eles, tem a diversão para eles. E bom se fizesse mais coisa aqui para tirar eles da rua mais ainda. Da parceria entre União e Municípios, 161 centros como este já foram inaugurados nas cinco regiões do país. E outros, 332, estão com obras em andamento. Temos parceria com universidades federais e nós já podemos, estamos comprovando quantitativamente, impactos reais na redução, tanto na violência, quanto melhoria na saúde. Tudo promovido exatamente, somente pela presença desse espaço. Caleb, que tem 11 anos e é estudante do sexto ano, já sabe o que vai fazer quando sair da escola. Informática, arte e futebol. Termina hoje a primeira fase de pagamentos do fundo PIS-PASEP. Quem tem 57 anos ou mais e trabalhou entre 1971 e 1988 tem até hoje para sacar o dinheiro. Depois, só em agosto, mas já com os valores reajustados. Os saques chegaram a quase 800 milhões de reais. O Brasil recebe delegação chinesa para troca de experiências e informações na área de prevenção e combate à corrupção. A delegação, com cerca de 40 representantes da Comissão Nacional de Supervisão, órgão de controle e agência anticorrupção da China, foi recebida pelo ministro da Transparência e Controladoria-Geral da União, em Brasília. O ministro apresentou ao grupo como funciona a CGU no controle interno do governo federal e suas ações para a defesa do patrimônio público, como prevenir, detectar e punir casos de corrupção e má gestão do dinheiro público. Os exemplos do Brasil podem ser implementados na China, onde a Comissão de Combate à Corrupção foi criada oficialmente neste ano. Nós temos aqui programas que são referências a nível mundial, como o nosso programa de educação cidadã. Temos a parte de transparência, a nossa parte investigativa de casos de corrupção. Eu acho que a gente pode evoluir na troca de formações e no intercâmbio de experiências dos nossos órgãos. A taxa de desemprego no país ficou em 12,7% entre março e maio, uma queda de 0,6 ponto percentual na comparação com o mesmo período do ano passado, quando a taxa estava em 13,3%. Os dados são do IBGE e foram divulgados hoje. Ainda de acordo com o IBGE, o nível da ocupação no país ficou em 53,9% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, apresentando, portanto, estabilidade. E a gente fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto